Galera, velhos tempos aqui de volta! E hoje eu estou aqui para mais uma experiência bizarra. Então, eu postei ontem um vídeo com a amoeba e muita gente ficou mandando sugestões de coisas que eu poderia misturar também com a amoeba. E eu peguei uma sugestão que me pediram para sugerir... Me pediram para colocar a amoeba com glitter. Brilho, ó. Peguei esse brilho aqui, dura. Prateado e a amoeba verde, que é a minha preferida. Então, galera, se vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer, deixa logo o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda sugestões para a gente, beleza? E outra, não faça isso em casa porque o velhote tem toda uma preparação caso alguma coisa der errado. Então, é melhor vocês só ficarem assistindo mesmo, tá? Galera, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de mandar um beijo para a Lara e para a Sofia, que eu sei que são duas meninas que gostam muito dos meus vídeos. Então, eu me agradeço. Um beijo, Lara! Um beijo, Sofia! É nóis! Vamos lá! Então, primeiramente, nós vamos colocar a nossa amoeba aqui no liquidificador. Pode cair, senhora amoeba, bora? Cai! Calma aí, deixa ela não querer cair. Vai! Pronto, nossa amoeba. E agora nós vamos colocar o glitter. Glitter! Caraca, foi muito! Acho que tá bom aqui, eu botei demais. Tá bom assim, beleza? Mais um pouquinho para ficar bem brilhante. A geleca mais brilhante do mundo. E agora, nós vamos ligar o nosso liquidificador para ver o que acontece com a amoeba e o glitter. Vamos lá? Um, dois, três e... Vai! Eita, véi! Olha isso! A amoeba tá sendo triturada e pegando todo o glitter de possível. Olha isso, véi! Vai ficar muito brilhante. Vai lá! A amoeba tá ficando doida. Tá pulando. Tá pulando. A amoeba tá pulando muito. Tá ficando brilhosa. Vai ficar a geleca mais brilhosa do mundo. Vamos ver. Fica, como é que vai ficar. Eita, a amoeba tá pulando igual pipoca na panela, véi. Caraca, o que é isso? Uhul! Vai lá, amoeba! Vai lá! Você consegue! Já pegou todo o brilho. Pronto! Já pegou todo o brilho. E agora, vamos ver o que aconteceu com a nossa amoeba brilho. Vem, amoeba! Vem cá! Senhorinha! Peguei! Deixa eu ver aqui. Pegar o restinho aqui. Pronto! Galera, olha como é que ficou a nossa amoeba cheia de glitter, galera. Ficou a amoeba mais brilhante. A geleca mais brilhante do mundo, mano. Olha isso! E ficou brilho em toda a parte dela. Olha aqui, ó. Ficou muito massa, não ficou, galera? Olha que legal! Foi uma mistura muito louca. Olha isso! Vou abrir ela aqui, ó. Olha aí, ó. Vou abrir aqui, ó. Espera aí. Calma. Ó. Uhul! Olha isso, véi. Ficou muito bonito, hein? Bem bonita, né, galera? Bem interessante. E ficou um verde com prateado. Bem massa, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar sugestões para os próximos vídeos. Aí vocês podem mandar sugestões, por exemplo, mistura glitter com alguma coisa. Mistura... Pode misturar coisa também, viu? Então é isso aí. Um abraço e até a próxima!